E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Minha mulher tá em casa, que se foda Chama as piranha, chama as piranha, chama as piranha Então chama pra cá Vou dar moral pra elas hoje, vou dar rolê pra elas hoje Vou dar moral pra elas hoje, vou dar rolê, vou dar rolê Vou dar rolê pra elas hoje Por que, por que, Sadal? Mas nós é sete, nós finge que fortalece Depois que nós mete a pica, o bonde desaparece É, é, isso aí, pra comer tem que mentir É, é, isso aí, pra comer, pra comer, pra comer tem que mentir É, é, isso aí, pra comer tem que mentir É, é, isso aí, pra comer tem que mentir Vou dar moral pra elas hoje, vou dar rolê pra elas hoje Vou dar moral, vou dar moral, vou dar moral pra elas hoje Vou dar rolê pra elas hoje Vou dar moral, vou dar moral, vou dar moral pra elas hoje Minha mulher tá em casa, que se foda Chama as piranha, chama as piranha, chama as piranha Chama as piranha, chama as piranha, chama as piranha Vou dar moral pra elas hoje, vou dar rolê pra elas hoje Vou dar rolê, vou dar rolê, vou dar rolê pra elas hoje Por que, por que, Sadal? Ai! Mas nós é sete, nós finge que fortalece Depois que nós mete a pica, o bonde desaparece É, é, isso aí, pra comer tem que mentir É, é, isso aí, pra comer tem que mentir Vou dar moral pra elas hoje, vou dar rolê pra elas hoje Muda a moral, muda a moral, muda a moral que ela é suja Muda a moral que ela é suja Muda a moral, muda a moral, muda a moral que ela é suja Acesse já que tu vai ver Murila Zéveso, fonte do funk SP Murila Zéveso, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau